Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês como está fazendo para usar uma foto que você tem aí na galeria do seu iPhone como papel de parede ou plano de fundo, tanto aqui nessa tela inicial do iPhone, que é essa janela que ficam os ícones, quanto na tela de bloqueio, beleza? Que é quando o seu iPhone está com a tela bloqueada esperando que você digite o PIN ou coloque o dedo aí no botão de home para estar liberando o acesso. Então para você estar alterando o papel de parede, você vai acessar aquele ícone de ajustes, que é aquele ícone cinza ali que parece uma engrenagem, então você dá um toque aí em cima e aqui nessa janela que abrir, você vai descer até localizar aquela opção de imagem de fundo. Lembrando que no momento eu estou gravando esse vídeo com um iPhone 6, que já está um pouco obsoleto e não tem mais atualizações para o iOS aqui nesse aparelho, mas eu acredito que essa opção não mudou para as versões posteriores do iOS, então você dá um toque aí em imagem de fundo e aqui você vai ver uma prévia de qual é o papel de parede que está atualmente aí no seu dispositivo. Então para você estar alterando para uma foto que você tenha na galeria, você aperta naquela opção ali em cima de escolher nova imagem de fundo. Aí lá em cima o iPhone oferece para vocês algumas opções de imagens que ele tem na biblioteca, então você pode escolher uma imagem dinâmica apertando ali na esquerda, se você se interessar por algum você pode usar aqui, ou se você quiser você pode também apertar ali do lado direito, onde tem aquelas imagens estáticas. O iPhone aqui ele apresenta algumas opções para você de plano de fundo, mas se você quiser uma imagem da sua galeria, você vai descer um pouco até encontrar os álbuns que você tem aí no seu iPhone, aí você vai escolher aquele álbum cuja forma, se você quiser uma foto que você quer selecionar, eu vou apertar nesse primeiro álbum aqui de todas as fotos, e eu vou selecionar essa última foto aqui que eu já deixei preparada para fazer esse vídeo, então eu vou dar um toque em cima dela, e aqui você vai ver uma prévia de como é que vai ficar aquela foto na tela de bloqueio aí do seu celular, então você pode escolher posicionar arrastando o dedo em cima dessa foto, para você deixar o trecho da foto que você quer deixar em evidência, e se você quiser você pode também aumentar ou diminuir fazendo o movimento de pinça. Então depois que tiver tudo certo, você aperta ali embaixo em definir, e aqui você escolhe se você quer mudar essa foto que você escolheu somente na tela de bloqueio, apertando naquela primeira opção ali em cima, ou se você quiser na tela de início, que é aquela tela que tem os ícones na área de trabalho. Você pode escolher uma das duas, ou se você quiser usar essa mesma foto em ambas, você coloca naquela terceira opção ali, então eu vou colocar em ambas, aí ele vai definir aí o papel de parede, e você já deve ser capaz de ver esse novo plano de fundo, que deve ter sido uma foto que você escolheu da sua galeria, aí no fundo do seu iPhone, beleza? No meu caso eu escolhi tanto aqui nessa tela de início, quanto na tela de bloqueio. Então a mesma foto foi aplicada em ambas situações aqui, beleza? Então é isso galera, espero que eu tenha ajudado vocês aí, e um abraço!